Esse é o Conecta 2022 e a gente continua aqui, onde a gente vai bater um papo agora com o Sérgio Gusmão, que é do Desenvolve São Paulo. Fala um pouquinho sobre a importância desse dia de hoje, falar de 5G, falar de energia limpa. Sérgio, você que está no olho do furacão, fala um pouquinho dessa importância, principalmente no interior de São Paulo. Olha, eu estou muito feliz de participar desse debate, eu acho que o SBT está cumprindo uma missão importante de promover um debate que junta sustentabilidade e inovação, uma agenda de futuro, nós estamos falando é disso. São oportunidades que surgem, o 5G é uma tecnologia que ajuda a integrar de maneira muito mais rápida e fluida as nossas vidas, os equipamentos, a chamada internet das coisas, como é que os equipamentos eletrônicos, os nossos veículos, as nossas geladeiras, o nosso relógio, o nosso computador, enfim, todos os instrumentos que nós utilizamos. Isso vai criar oportunidades fantásticas. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade da gente conversar com as empresas que vão estar aqui presentes, ter o poder público, um banco de desenvolvimento de última milha, que é o nosso caso, que financia micro e pequenas empresas, que financia o agro, que financia a inovação, financia cidades inteligentes. Então, o nosso papel hoje aqui é demonstrar que a Agenda 2030, a agenda que traz os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ela, de fato, se traduz numa realidade bastante concreta em projetos e empresas que nós estamos financiando. E aqui a gente vai poder alargar um pouquinho o nosso repertório e entender o que já está acontecendo no Brasil, qual a estratégia do poder público e dessas empresas para os próximos anos. Então, estou muito alegre de poder participar. Isso é muito legal, Sérgio. Muita gente, às vezes, fica curioso, mas o que é o Desenvolvimento São Paulo? O que as pessoas podem encontrar? O que as pessoas podem receber do Desenvolvimento? Você consegue explicar para a gente? Sim, o Desenvolvimento São Paulo é uma instituição financeira de desenvolvimento. Então, o Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, ele tem 13 anos, é um banco digital, portanto, ele pode ser acessado diretamente no desenvolvesp.com.br. Nós não temos agências físicas, mas nós atendemos no digital e também com a equipe que está aqui fazendo uma itinerância pelo interior. É um banco hoje que já financia projetos ESG, projetos que têm a governança socioambiental embutida nesses projetos, projetos de sustentabilidade, eficiência energética, de energia renovável, de drenagem urbana, de cidades inteligentes, projetos de inovação para empresas na área socioambiental. Então, o Desenvolvimento SP é um banco de desenvolvimento de última linha, milha. O Estado de São Paulo é o seu principal acionista e hoje eu vou contar um pouquinho do que a gente faz aqui em termos de projetos bem concretos. Muito legal. Ótimo. Conecta para você. E a gente continua com a transmissão ao vivo pelo tela2.com.br. Acompanhe.